Ah, manda bala, e daí, né? Só não para gravar, se eu brigar, só a voz minha aqui. Às 11 horas e 20 minutos do dia 29 de julho de 2016, no auditório da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberta a sexta sessão ordinária da Comissão de Assuntos Socio-Econômicos no exercício 2016, registrando que estão presentes os vereadores Léo Arantes, Léo, membro, membro, e Luiz Gonzaga, vice-presidente. As correspondências encaminhadas à Câmara registramos o recebimento do balancete orçamentário do Legislativo Bragantino de despesas referente ao mês de junho de 2016, enviado pela assessoria financeira da Casa. Vou encerrar. Está aberta a palavra aos vereadores presentes. Eu acho que pode encerrar, né, Dito, que não tem nada para a gente discutir hoje, né? Luiz, falei Dito, né, Luiz, né, desculpa aí. Desculpa, meu Luiz. Então, às 11 horas e 22 minutos, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, ficando os senhores vereadores convocados para a sétima sessão da Comissão de Ações Socioeconômicas, no exercício a ser realizada neste auditório, em 26 de 8 de 2016, sexta-feira, às 11 horas. Obrigado. Obrigado.